E aí pessoal aqui é muito bem-vindos galera mais um episódio de Slay the Spire vamos continuar jogando aqui vamos criar uma nova começa uma nova run só dá uma olhada na escalada de área se já resetou 14 minutos para o personagem rígido mas com quimera ele pode ignorar caminhos quando estiver escondendo a próxima sala qual deseja ir e quartos podem conter elite mas também possui mais mais chance vamos tentar fazer essa run aqui e desta vez né já que o episódio passado foi com outro personagem vamos ver com esse aqui e é vamos ver se eu consigo chegar aqui né pelo menos dessa vez eu vou começar onde tiver mais desses e essas interrogações aqui começou legalzinho nesse aí o tista acho muito engraçado ele é oi te dando dois diminuído habilidade e depois posso causar mais 60 ver a meu deck agora começou de boa só que é um deck misturado também é um deck da dos três personagens basicamente então é um deck que eu vou ter que tirar muita carta para tentar uma fazer uma sinergia é e vamos ele vai se bufar então eu vou causar oito de dano deixar ele vulnerável e aí causar 9 de dano bom agora a ele que fica mais forte a cada turno né bem chato é analisa um relâmpago relâmpago em três só que a eu posso ter orbe olha que legal só que eu só posso ter uma orbe e vamos canalizar um relâmpago colocar oito de proteção e descartar é não 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 é essa carta eu vou causar 9 de dano aqui é um nego dano dele causa o três de dano com meu relâmpago mais oito de dano e mais vulnerabilidade vamos pegar eu poderia pegar mais oito de proteção ou eu poderia focar em causar dano eu prefiro pegar proteção aqui e o que eu levo som de vídeo de dano e eu vou me curar mesmo né então não tem problema a carta o baralho vamos pegar dois de força essa parece uma boa e essa aqui também parece bom mas a força mais decente tá vendo que como ele tem habilidade de voar ele pode ir para qualquer área no mesmo andar vamos colocar assim é dito isso e vamos ir para esses interrogações aqui é o mercador não é o lugar que eu queria ir agora mas vamos ver se a gente remove alguma carta quanto que é 75 é meio caro mas eu podia remover esses de canalizar relâmpago aqui ó e apesar de que no momento não vale a pena remover e é porque é uma carta útil e tem promoção técnicas custam zero sempre que você jogar uma técnica exaura exaure é essa aqui é 12 pontos de dano em baralho uma ferida e o dia comprar exaura uma carta compra duas cartas né eu não vou comprar nada não vir para cá aí baú é bom argila automoldante sempre você perder pontos de vida em combate ganho três de proteção no próximo turno parece situacional mas pelo menos parece decente é vamos aqui o ramblin tá baralho algumas cartas 12 cartas é tem cinco chances de o organizar ela que eu tenho que eu tenho que eu tenho que é tipo jogo da memória né penetrável com pancada a bravura indômita com loucura experimento bravura indômita então uma carta que eu já tenho e impenetrável eu não lembro se era uma dessas duas ae beleza de proteção exaurir beleza então tem duas cartas aí no meu deck muito bom é aqui vai ter muita opção de uma carta de elite e para cá os inimigos normais e bom eu posso ganhar dois de força aqui sete proteção exaura uma carta aleatória eu vou receber muito dano dessa vez acho que eu vou focar em receber se essa aqui exaura não né eu vou ganhar dois de força aqui eu pudesse eliminar um inimigo desse eu usaria o golpe mas eu vou preferir pegar proteção e exaura esse golpe aqui ela é exaura e aleatório mas o importante é que eu não perdi vida finalizar um relâmpago causar oito de dano e aplicar dois de vulnerabilidade mas aí depois eu não vou poder atacar de novo mas tá vai e aí tá bom quem sabe a gente causa o dano aqui é não deu como a gente recebeu o dano eu recebi um pouco de defesa oito de dano eu posso pegar 6 de dano aqui a gente elimina e aí o oito de dano dois de vulnerabilidade a gente coloca ali 6 de dano aqui como ele tá vulnerável ele vai receber mais dano da minha orb se chegasse no dano né mas foi bloqueado ali é eu posso canalizar um relâmpago que vai fazer evocar isso aqui então parece que é uma carta boa assim aquela do canalizar o órbito também porque eu só tenho uma e é causa 6 de dano causa 2 de dano sobre todas as cartas contendo golpe eita causa 2 de dano aumenta seu dano eu tenho alguma outra carta eu tenho eu três golpes peraí essa aqui parece muito melhor causa 8 de dano aumenta seu dano em 5 nesse combate vem tanto faz né então vem para cá odeio esses três carinhas vamos ver se aumenta meu dano e aumenta o dano daquela carta ah entendi a lisa um relâmpago e pega um pouco de proteção não tá funcionado né ah esse cara aí ele fica me jogando a praga né é é vamos causar aqui oito de dano dois de vulnerabilidade pegar oito de proteção descartar qualquer uma dessas que todos são iguais né então eu não vou receber dano desse cara e aí eu só vou pegar a ele que jogo na verdade e eles que vão me dar o efeito negativo bem eu posso selecionar aqui ganhar força para causar mais dano apesar de que a outra opção é eu vou ganhar proteção proteção e é bom fazer essa e causa oito dano ganha defesa e exaure esse ator doado que valeu a pena para mim eu tava com 15 defesa né neguei todo todo o dano que fizeram eu posso canalizar aquele relâmpago eita agora tá ruim porque eu vou receber dois ataques e eu vou receber dois ataques e isso ainda bem que foi aqui só que infelizmente não vou conseguir defender muito 30 de proteção parece uma coisa boa mas não agora agora me vale é melhor eu causar dano aqui é é e e essa proteção não é boa agora é boa quando os dois forem atacar apesar de que eu acho que os dois nunca vão atacar o mesmo tempo quem atacava o mesmo tempo era esse cara e aquele lado da frente acho que eles ficam alternando oito de dano dois de vulnerabilidade posso usar ali na frente canalizar o relâmpago de novo não vou pegar dois de vulnerabilidade aqui oito dano oito de de proteção e eu vou descartar e nossa eu podia ter usado bem muita rata agora e essa aqui seria melhor apesar de que assim eu nego dano tá bom e só tá aumentando o número de atordoado olha que sacanagem tá de flexionar vamos de oito de dano aqui mais oito de dano ali pelo menos agora eu não vou receber ataque e claro ele vai me jogar um monte desse atordoado e pelo menos dessa vez ele não vai me me causar dano nem fazer atordoado ah essa carta se eu tiver no seu amor será exaurida que bom tô vendo que as cartas estão sumindo e vamos pegar a flexionar causar oito de dano ganhar 7 proteção e exaurir essas duas o que não faz muita diferença é que elas iam exaurir ao mesmo jeito né de qualquer jeito quer dizer eu precisava de um pouco mais de dano mais um de dano e eu conseguiria matar ele que vai receber três de dano aqui ó mas ainda bem que eu consegui defender é agora eu só preciso qualquer dano tá bom então de ouro carta de interrogação em cartas de recompensa não calma em tela de recompensa de cartas futuras eu tenho uma carta adicional para recorrer poção de fraqueza e uma carta para alho eu usei dois dano vezes quatro e zauri ganhe dois e zauri vamos pegar essa aqui e eu tô pensando em melhorar alguma carta minha ou então em no elite vamos melhorar uma carta peça aqui essa aqui parece boa oito de dano e aumenta oito cada vez que eu usar ela no combate eu vou melhorar ela e vou depois tirar algumas cartas do meu deck parecem meio não inúteis mas cara que péssimo isso eu vou receber nove de onze de dano eu posso me defender por quinze e e é o que vai dar fazer e tipo eu não ia matar esse carinha mesmo eu tenho algumas cartas de dano e x3 que fica me dando gosmado e tá vamos pedir o zap é bom essa carta viu mas mas tá aqui é doze de dano dois de fraqueza já elimina infelizmente vou levar esse oito de dano oito de dano aqui é vamos mais dano e ele tá vulnerável do próximo turno a gente elimina ele com qualquer golpezinho e adeus meu amigo ouro velocidade e carta baralho e e e e e e parece boa causa e vamos pegar essa vamos começar a fazer combo de golpe é tanto faz né vem para cá ficar sapo de papel com ser cedilha inimigos vulneráveis tomam setenta e cinco por cento mais dano ao invés de cinquenta gostei e eu posso aperfeiçoar outra carta e 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 parece boa para aperfeiçoar em ou essa aqui na verdade todas as suas cartas contendo golpe para todas todas mesmo se for todas vale a pena porque eu tenho quatro cartas golpe agora todas na minha mão será eu posso ir pulando de de coisa para coisa ó só para forjando minhas cartas e 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 descartadas ao invés serão descartadas 50% das vezes parece uma boa porque eu tenho muitas cartas que exaurem muitas não mas eu tenho algumas eu tenho golpe duplo eu posso comprar vou comprar essa e essa só porque eu tenho a bolsa de dinheiro exata essas duas cartas eu podia também remover né alguma carta aqui é eu vou pegar essa colher eu tenho umas duas ou três cartas que exaurem então ajudinha melhor o outra carta minha posso curar também né eu posso brigar com alguém para ganhar mais ouro e para cá se for combate ótimo se for qualquer coisa que viesse tava bom 21 de dano 3 de dano adicional a ele causa o dano adicional na hora certo eu vou ver aqui ó 6 de dano 3 de dano adicional para todas as suas cartas contendo golpe cara é muito bom gostei vem aqui dois e aí eu posso pegar e focar em causar mais dano né tem um pouco de proteção mas vai morrer argila automoldante acabou argila automoldante acabou ah tá pensei assim meu deus expirou alguma das minhas relíquias nunca ouvi falar disso fala sério o cara me enfraqueceu vamos flexionar aqui não custa nada 6 de dano elimina o piolho e tanto faz né tá só me enfraquecendo mas tudo bem 6 de dano 2 de vulnerabilidade golpe duplo aqui já elimina esse carinha adeus é se tiver alguma coisa que chamada golpe seria bom mas não tem só pode ser jogado se todas as outras cartas da sua mão foram em um ataque causa 14 de dano eu acho que eu tenho muitos ataques e tem um dois três quatro cinco seis sete oito oito ataques em 16 cartas é metade e pode ser aqui em gostei vamos pegar qualquer inimigo aqui o cultista tem que ser prioridade é eles vão me atacar calcinho de dano duas vezes já era piolho 12 de dano 2 de fraqueza e reflexionar primeiro 14 de dano 2 fraqueza beleza ele vai se bufar né cada turno mas o certo é eu eliminar ele o quanto antes a gente pega 5 de proteção aqui só para negar aquele dano vamos mais dano ali nele e vou aperfeiçoado 21 de dano adeus meu amigo e como ele tava enfraquecido né causou mais dano ainda poção de veneno só na carta no meu baralho tem alguma que chama golpe não metalizar tem que ser uma carta que eu que eu uso né mas e essa ira é boa e ainda mais que entra um pouco na minha sinergia de ter mais ataques lá no meu e no meu deck agora forjar ou descansar fica pergunta será que eu consigo matar o boss mas com a vida que eu tenho 48 de 80 detalhe que eu vou recuperar um pouco de vida né no começo do combate tem que dar duas vezes sete dano duas vezes e essa aqui se melhorar fica muito boa e essa aqui a custa zero parece uma boa melhorar ela melhor e e de graça né para mim tá de boa esse carinha chato quando ele recebe 30 de dano ele muda para o modo defensivo o bom é que eu tenho bastante dano não nesse turno exatamente mas é como ele vai proteger né vamos focar no dano aqui 9 de proteção se eu conseguir dar mais 6 de dano nele ele muda para o modo defensivo e ele cancela o ataque ou seja eu preciso de dar 15 de dano consigo dar 21 aqui já era ver se eu posso fazer alguma coisa antes né vamos de zap vamos de ira de golpe aperfeiçoado pronto agora ele tem um pouco mais de defesa e vamos colocar defesa aqui só porque não tem nada para fazer pele afiada quando eu ataco eu recebo 3 de dano infelizmente vamos flexionar ganhar mais força essa aqui se eu usar essa técnica eu posso usar o colidir recebi um pouco de dano mas tudo bem causa 14 de dano podia ter usado essa primeiro ah não fraqueza é o dano dele ser menor né beleza vamos encerrar o turno vai me atacar duas vezes vamos ver é 12 de dano que ele vai me dar se eu usar essa aqui eu posso me proteger vamos fazer assim vamos usar sobrevivente descartar essa de proteção daí eu posso usar o colidir eu posso usar a fúria posso usar tudo na verdade né fúria e vamos de golpe ruim é que ele me deu dano de volta mas tudo bem ele vai me dar 4 de dano só eita eu preciso causar 40 de dano nele antes que ele me dê 20 de dano mas tem essa aqui ó esse é o momento de usar essa carta pena que ela custa 2 né vamos ver se ela não exaure não ela foi exaurida infelizmente minha colher ali não foi ativada é não tem nada para fazer né nesse turn aqui está meio ruimzinho tem 5 de proteção e próximo e aí eu vou usar 37 dano nele esses lápis eu consigo causar 8 mais 21 dá 29 e aí mais 10 39 e dá para forçar ele para o modo doidão lá beleza dá dano 21 de dano mais 10 de dano beleza ficou modo ele vai se bufar vai dar o negócio lá da pele afiada e vamos continuar dando esse dano aqui ou não peraí tá flexiona causa dano ou é que agora eu vou receber dano né é causa dano causa dano causa dano vou receber 12 de defesa no próximo turno eu nem preciso me preocupar com defender esse 8x2 o que eu preciso fazer é eliminar ele logo dá para eu tirar todas as técnicas daqui descartar uma carta não podia ter descartado a outra tá faz essa daí a gente pode usar 21 de dano mais 14 aqui adeus chefão gostei dessa build carta no meu baralho deixa eu ver essa de comer aqui parece boa principalmente que eu tenho um negócio de exaurir relíquia no fim do seu turno você não descarta mais sua mão substitui sangue ardente no fim de cada combate cure 10 pontos de vida muito bom ou assolabia posso pegar escolher transformar 3 cards então aprimore elas não essa aqui aí começa curado no ato 2 vamos lá vamos de detalhe que qual que é a minha pontuação tem como eu saber minha pontuação tipo enfim vamos qualquer um né esses bichos que voam é chato que eles recebem menos dano e em conjunto eles causam 15 de dano vamos lá tomara que essa aqui não exauro eu acho que dá para matar aqui é 10 aqui é 8 deixa eu ver 6 mais 8 devia ter atacado essa primeiro mais 8 e aí eu vou causar 10 dano não vai matar e aí eu causo menos dano nele é por isso vou tocar em dar esse golpe uai ele ficou atordoado por quê nossa causa 14 de dano é porque ele tá enfraquecido eu quero matar ele quer dizer vamos matar ele já nossa ele vai dar 12 de dano pega 5 de proteção mais 5 de proteção pega 5 de proteção mais 5 de proteção e aí proteção só para ganhar só para usar mesmo crá crá ele vai ganhar ele aumenta o dano de ataque ai ai é ruim em 2 vezes 5 já dá 10 de dano mais 3 23 de dano causa 21 de dano eu tenho aquela de matar não né eu vou eliminar esse carinha eu vou eliminar esse carinha ah droga nossa essa foi misplay minha total podia ter usado colidir nossa total total jurei que ia matar ele nossa vou levar muito dano cadê não tá aqui ainda não me dá em conjunto 20 de dano quer dizer eu vou eliminar aquele carinha né essa aqui permite descartar essa aqui vai para lá quer dizer eles nem ia me causar dano porque eu tinha muita proteção tá eu posso eliminar ele com essa então vamos lá começa por aqui causa 3 de dano essa aqui causa 8 de dano vai deixar ele com 5 de vida e essa aqui ele não é lacayo né então 10 de dano elimina ele logo meu pv máximo vai para 83 perfeito gostei gostei golpe duplo ok pausa para pipoca terminado vamos lá posso tentar comprar alguma coisa não vale a pena vamos direto um desses monstros armadura chapeada no fim de turno ganha 14 de proteção receber dano reduz a armadura chapeada em 1 ele vai me causar 10 de dano já eu tenho muita técnica aqui agora comigo mas dá para começar com essa usar a sobrevivente descartar a defesa causar 10 de dano e de quer dizer essa aqui tem que ir primeiro não tenho certeza mas vamos aqui elimino o número de armadura que ele vai ganhar no próximo turno 10 de dano e eu vou ganhar e eu vou negar o dano dele ainda e ainda vou causar ah não vou causar mais dano porque eu não tenho a a orb né agora tem é 12 de dano 2 de fraqueza parece bom 5 2 vezes o negócio é minha defesa né eu acho que eu prefiro causar esse causar esse 12 de dano aqui ganhar 5 de proteção pelo menos para defender um pouco e aí como ele vai levar dano vai diminuir um pouco ah não vai receber dano tá escrito errado esse negócio aqui vamos lá eu tô com um pouquinho de armadura só cara olha que 24 dano maravilha isso aqui então posso defender e usar essa porque aí eu nego completamente o dano dele vou causando dano aos poucos para que esse daqui acabou essa aqui seria boa para o fim né 8 de dano e deixa ele invulnerável vulnerável quer dizer vamos na ira primeiro golpe duplo não seria bom agora seria bom primeira pancada e aí agora sim golpe duplo que vai causar mais dano e eu vou levar 10 de dano na cara ou eu nego ter um só 4 de dano eu vou preferir não calma e isso eu não tenho defesa achei que lá era defesa vai sentir dano duas vezes tá bom infelizmente bastante dano foi dando duas vezes 8 de dano eu posso na verdade eu acho que o ideal aqui é usar clothesline seria muito bom a gente ter defesa né 21 de dano 21 de dano nossa ele vai causar muito dano ah isso aqui talvez isso aqui já elimina ele é vamos evitar o dano aleatório aí poção de sangue tem como eu eu vou ter que descartar uma dessas vou descartar fraqueza vamos usar porção de sangue só que eu tenho que usar durante o combate né essa aqui parece boa uh fender mais causa 11 de dano a todos os inimigos parece boa eu cliquei não era para clicar mas tudo bem já posso beber essa não então vamos num desses aqui você entra numa loja colorida com uma um dizer inspire inspira-se tem alguém na entrada evitando que eu entre que estilo é esse tá você está sangrando que nojo você eu posso perder 40 de ouro e melhorar uma carta perder 60 de ouro e transformar duas cartas mover uma carta e ela e atualizar uma carta aleatória ou dar um soco nele e perder 3 de HP vamos perder 40 de ouro e melhorar uma carta vamos melhorar essa comer aqui cara essa comer fica bom 12 de dano porque aí eu posso aumentar meu PV máximo mais frequentemente e o jeito de eu me curar e ou não vamos nessa aqui mesmo essa aqui também é muito boa né mas nessa aqui vamos tentar melhorar melhorar mais e mais cartas e é um inimigo elite ou inimigo normal não sei eu sei que tô com medo é um daquele carinha lá que eu demorei a matar junto com outro bicho e vai e vai ele vai me aplicar 2 vulneráveis quando ele morrer tá primeiro vamos curar 10% do meu ponto de vida máximo destreza é o que mesmo melhor proteção ganha de cartas muito bom 6 de veneno posso aplicar esse veneno nesse bicho aqui ele já perde vida posso pegar vamos usar usar a ira eu não gastei nada até agora o que aconteceu por que que eu descartei ah não é porque eu ganhei uma ira aí essa tá certo é podia né ganhar esse tempo de proteção aqui causar 2 dano vamos torcer para não exaurir ae beleza e aqui 5 de dano 2 vezes ele vai receber 6 de dano ia ter dado o choque aqui que ele já morria né mas tudo bem a gente pode eliminar ele facinho é vamos de golpe aqui Deus na verdade é errado que ele ia morrer sozinho né 12 de dano 2 de fraqueza 2 de fraqueza ou eu posso fazer eu acho melhor essa não sei talvez a fraqueza fosse melhor vixi é impressão minha ou eu não causei dano nele é o que parece vou precisar de força vou precisar de força vou precisar de defesa vou descartar essa vou causar 7 dano duas vezes e ganhar 7 proteção e exaurir nenhuma carta da minha mão não causei dano nele mas vou causar agora infelizmente eu não estou causando dano direto nele daí ele não está reduzindo essa armadura a cada turno agora eu vou causar pode ser jogado se todas as outras cartas da mão forem em ataque então se eu usar isso para proteger posso usar essa posso usar essa é essa que eu tenho que usar não eu prefiro causar usar essa primeiro é eu causo dano e tiro armadura e essa aqui eu causo dano de novo vai diminuir a armadura que ele vai pegar 24 de dano de novo é bom talvez me defender também seja bom mas vamos lá 24 de dano 3 de dano e mais 5 de proteção é né tem muito o que fazer vai causar um pouquinho de dano agora eu preciso começar a me preocupar em curar comer comer dá para matar esse cara hein baixo é se eu usar impenetrável aqui e aí eu causo será que dá para matar ele causa 14 dano aqui causa mais 6 dano nossa por um sério é bom não adianta usar essa carta aqui né de qualquer jeito ele vai morrer por causa do meu dano do relâmpago mas por um por um é é felizmente não rolou mas tudo bem poção de energia pega aí carta ao baralho colidir é uma boa uma carta coloca uma carta em sua mão sangue por sangue prefiro essa colidir aqui que é de graça praticamente porque tem uma condição né então ela seria realmente de graça de graça de graça para cá obter uma relíquia e 50% de chance de me tornar amaldiçoado que é o wreath eu ganho uma maldição que eu não posso jogar essa maldição me quebra se eu pegar ela é quebra algumas cartas do meu baralho algumas não né mas é inato não sei não sei se vale a pena obter uma relíquia aqui não com 50% de chance não vou arriscar eu podia lutar contra o elite mas aí seria bem intenso eu vou pra me aproveitar e vou descansar aqui agora eu posso lutar com o elite ainda mais porque vai ter descanso antes ou eu posso continuar vindo pra cá eu tô relativamente forte o que que é energia energia ah energia é um negocinho vamos no elite que aí quem sabe a gente ganha uma recompensa boa estocadas dolorosas ele vai me atacar causando 21 de dano sempre que ele receber dano ah sempre que eu receber dano desse inimigo adiciono uma ferida na pilha de descarte tá vamos lá eu tenho um monte de ataque então ganho proteção já posso usar colidir já posso usar pancada devia ter usado a pancada primeiro né besteira minha falta de costume bem 24 de dano força é bom hein pega essa força causa mais dano aqui mais dano aqui 45 de dano velho tem hein vamos pegar 11 de proteção que aí eu nego o dano dele certo o que mais agora agora vai ter que ser um turno normal apesar de que o dano dele tá aumentando cada vez hein não posso negar um dos danos dele não af isso aqui não é defesa não tá vamos causar 5 de dano duas vezes vamos causar mais 5 de dano mais 6 de dano no caso vamos usar essa aqui vai exaurir um golpe eu acho que não conta pra minha o meu limite lá daquela cara hum duas feridas vamos usar técnica aqui pega o impenetrável uso colidir obviamente uso a fúria vamos usar fúria porque aí eu fico melhor na próxima né próxima vez que eu usar fúria e eu ir é reduzir o dano dele 21 de dano aqui se tivesse alguma coisa que me desse ainda mais dano e aí eu pegava esse comer hein mas não vai dar ó 2 de energia dá vamos calcular direitinho se eu fizer 21 de dano aqui depois fizer 16 de dano aqui vamos beber 2 de energia então 16 de dano e 12 de dano eu vou eliminar ele ganhar 4 de vida máximo hashtag é se você não jogar nenhum ataque durante o seu turno ganha essa aqui vai ser meio inútil pra mim porque eu tenho muito ataque isso aqui uau isso aqui é bom proteção não é mais removida no início do seu turno tem hora que eu ganho muita proteção o é é e e e e e e e e parece boa mas essa aqui não vou com essa aqui é uma técnica vai meio contra meu minha opção mas e eu não vou lutar não eu vou descansar de novo e eu recupero praticamente toda minha vida pega um baúzinho desse o nice sempre que você jogar três ataques em um único turno ganha um de destreza muito bom eu sempre estou jogando muitos ataques agora vem o elite ou melhorar uma carta vamos no elite e três inimigos tensos eu tenho aquela que me dá que dá três que dá dano em muita gente ao mesmo tempo pegar isso aqui e vamos pegar e o recebe nossa vai receber 20 40 32 de dano destreza eu vou ter que usar essa aqui né problema é se ele exaurir essa e vamos eliminar a impressão que eu tinha que eliminar esse aí primeiro mas é algo mais fraco eu vou usar essa técnica é uma ferida parece o pfender causa de danos a todos os inimigos Gostei Se eu usar essa técnica Eu meio que sou obrigado a usar essa técnica 11 de dano a todos os inimigos Pra usar todas as cartas Muito bom esse deck meu Colidir 14 de dano E aí eu posso Colidir aqui 14 de dano 1 de destreza aumenta a proteção Ganha de cartas Esse aqui vai eliminar esse carinha Vai reduzindo o dano Eu vou negar todo o dano que eles vão me dar Infelizmente eles vão me dar um enfraquecido Uma ferida, quer dizer Cadê o comer? Será que dá pra eu matar alguém que eles comer? Dá Vou usar essa técnica Eu uso o colidir aqui E causo 18 de dano E aí 12 de dano elimino ele Ganho mais vida máxima E obviamente 5 de dano duas vezes aqui O dano dele Infelizmente não vou reduzir completamente Mas já Tá bom É... Flexionar Começa com isso Provavelmente clothesline Que eu já mato ele não Na verdade Me parece que não vai dar pra eu matar ele agora 14 de dano Vamos usar esse impenetrável Ah... Ah não, tá certo Eu ganhei 30, né De coisa Não vai dar pra eu usar nada agora Vamos usar essa proteção aqui Vai dar pra eu atacar com nada É o que eu quis dizer É... Vai de fúria Ira Volpe Acho que eu elimino ele assim, né É... Primeiro a ira Vou pegar fúria Volpe Pedra curiosamente lisa Nis de cada combate ganha 1 de destreza Poção de poder Adiciona um poder aleatório a sua mão Ela custa 0 Ele custa 0 Ela é a carta, né Aqui Deixa eu ver Nenhuma dessas aqui Me satisfaz Eu acho que meu deck Apesar de que essa aqui É uma boa Tem só uma dela Ou já tinha duas? É, eu só tinha uma Beleza Bem pra cá 195 de ouro Provavelmente não vai me deixar Comprar muita coisa Eu queria uma que tivesse Tipo Golpe Pra melhorar ainda mais Aquela minha outra carta Pause 8 de dano A todos os inimigos Tá de promoção Por 25 Tem alguma que eu queira Remover Do meu deck Ah, essa aqui Parece boa pra certos inimigos Tipo essa slime Mas eu acho que não vai Não vai rolar Comprar nada não Essa Fender é boa Pra dela Pra ter mais dano Em área, né Vou descansar Tem um Descanso em breve Tem dois coisinhas aqui Se eu quiser Acho que eu vou no Elite De novo Tem um poder aqui Essa estocada Eu sou forte contra ela, né Tecnicamente Ó, 11 de proteção Não, primeiro deixa eu Eu não sei se eu guardo Esse poder Eu vou causar Eu vou usar 3 ataques Significa Não, não vou usar 3 ataques Porque esse aqui custa 1 Eu acho que eu consigo Eliminar ele Sem usar aquele poder lá Dano Mais 10 de dano Aí ele vai me causar 10 Tá E me deu uma ferida, né Agora Pega a defesa Posso dar o Colidir Posso dar mais 24 dano Ele vai me causar 3 de dano, né Agora ele vai me causar 18 dano Se eu não fizer nada E pelo jeito eu não vou poder fazer nada Fraqueza é bom, hein Fraqueza ele vai causar menos dano No ataque dele Posso usar a proteção E esse clothesline ali É Não sei se eu uso essa ira É dano grátis Mas eu queria Bom, vou usar pelo menos uma vez ou duas Vamos primeiro com essa Vai me causar 12 de dano Na verdade ele vai me causar 9 Se eu proteger aqui com mais 6 Vai me causar 3 de dano só Eu acho que isso é melhor, né Do que causar um pouquinho de dano a mais nele Me dá uma ferida, é claro Zap Útil Flexionar duas vezes Veio numa péssima hora em flexionar Eu vou usar essas duas aqui Só porque Senão eu exauro uma delas Mas Uma péssima hora Pelo menos eu vou negar completamente o dano dele E eu causei o dano por causa da minha orb, né O que é isso aqui Ah, como eu não usei nenhum ataque no meu turno Ganhei Olha, gostei Não é consistente Mas é situacional É relativamente útil Aqui eu tenho Duas técnicas que eu posso usar Depois eu posso pegar o colidir De repente eu vou exaurir Mas tudo bem Vamos ganhar esse 31 de proteção Exaure Pega Ah Podia ter usado essa E eliminado a outra Eu preciso prestar mais atenção nessas cartas Vou descartar Essa Porque obviamente é a que eu não posso usar Daí causa o dano Mais dano Que não, meu amigo Que não Aí tem essa ferida agora, né Vamos lá Flexionar Nossa, ele vai causar 30 de dano agora? Se eu não eliminar ele nesse turno Que é improvável Que eu faça Ele tem 50 Eu vou levar 30 de dano na cara, velho É 26 mais 13 No caso é 39 de dano que eu vou dar Mais 3 Que é 40 e É 2 Ele vai ficar com 11 de vida Vai doer muito Mas fazer o que, né É o que dá pra fazer Ah, ele vai receber os 3 ali Falei Ué, mas minha conta vai errada 5 feridas Tá, né Preciso Putz Eu não tenho nenhum ataque Pelo menos eu vou negar Todo o dano dele Bom, isso me confirma uma coisa Eu posso É Descartar uma carta Daquelas inúteis Ó, pelo menos eu posso Eu posso usar isso aqui Pra aumentar a minha vida Recuperar um pouco da vida Que eu perdi aqui Tá Lâmpago engarrafada Posso pegar e escolher uma carta técnica No início de cada combate Essa carta estará em sua mão Uma técnica no começo Pega a poção de energia Vamos lá Qual dessas técnicas No começo de cada combate Tem que estar na minha mão O Zap É simples, mas Me ajuda Essa aqui Mano, esse poder é bom Finde seu turno Perca 1 de ponto de vida E causa cintidão Todos os inimigos Também é interessante Mas eu prefiro essa aqui É, vai É, vai aqui Vou fazer o teste com ela Vou tentar aqui Ai É um Elite Tô lascado Tô lascado Agora eu vou Precisar de ajuda Vamos pegar esse poder Olha, eu ainda posso escolher Ganhe 3 vulnerável Não, não sei se é pra mim Pros outros É pra mim, né No início Seu turno Ganhe mais um pontinho 3 vulnerável Metalizar No fim Seu turno Ganhei 3 de proteção No início Seu turno Perca 1 ponto de vida E compra 1 carta Dessas 3 aqui Essa é a melhor Eu vou ganhar 3 vulnerável Mas todo turno Eu vou ter 4 pontos De ação Detalhe Ele vai me dar 47 De dano Sério isso Vou ter que beber Isso aqui S11 de proteção Que vai me dar Exatamente Calma aí Perder Não é possível Ai, ai, ai Vulnerável Me deu muito dano Nossa, eu vou perder mesmo Por causa daquele negócio Não é por causa daquele negócio Que eu peguei Mas Estava tão bom Essa run O que é? Se eu usar 3 ataques seguidos Tenho um de destreza Eu não tenho 3 ataques seguidos Eu posso causar 16 de dano Eu tenho o que? 29 de dano Que eu posso causar em um inimigo Minha energia não vai me salvar agora Perder Caramba, velho Caramba, velho Foi certinho Foi certinho na verdade Não causou mais dano Não sei por... Ah não, é por causa da armadura Mas Foi bom Foi bom essa run Pontuação 311 Foi boa e foi pontuação 311 Eu tenho que lembrar O que que isso aqui me dá de pontuação Então Cada inimigo que eu mato Cada elite morto Cada elite morto na cidade Chef que eu matasse Eu for bem alimentado Não sei o que é isso Aumentou meu PV máximo em 15 Mais de 15 no caso E a pontuação final Tá legal Gostei dessa run Não fui... Não cheguei bem perto, né Do topo do desafio Mas é bom que a gente Constrói aí uma ideia Das cartas que tem Das possibilidades Dos combos, enfim Gostei bastante dessa partida Espero que vocês tenham gostado também Fiquem ligados para mais Slay the Spire Aqui no canal Falou!